As lutas de One Piece são um assunto de bastante debate nas comunidades dos animes. Quando comparado ao famoso Big Tree, sempre colocavam o nosso anime do pirata que estica em último, por considerarem que as lutas eram simples demais pra superar Naruto e Bleach no quesito porradaria. E ainda com a ascensão de Hunter x Hunter como mangá que é a referência em combate, com diversos poderes inteligentes, interações criativas, condições decisivas, e, claro, o cérebro muitas vezes sendo o fator final do combate, o contraste que a obra de Togashi tem na sofisticação desse recurso literário pra desenvolver a história tornou ainda mais óbvio como muitas lutas em One Piece são realmente mais simples. Mas não é porque algo é mais simples que necessariamente é pior. Pra mim, One Piece nunca ficou muito pra trás desses outros mangás porque as lutas não se resumem apenas nos socos, golpes e poderes que são trocados entre dois adversários que querem se obliterar a todo custo. Os combates são dispositivos narrativos pra contar a história, e nesse aspecto One Piece sempre teve muita força. Cada luta significativa geralmente traz temas e desenvolvimentos poderosos que podem ilustrar as mais profundas convicções de um personagem enquanto ele coloca tudo em risco, inclusive a sua própria vida. A luta entre Mihawk e Zoro é até bem simples quando paramos pra pensar, mas eu não consigo imaginar um combate tão cedo no mangá que representa tanto pra história quanto o Zoro entendendo a verdadeira distância que ele está para seu sonho, pra seu objetivo, aquele Shichibukai que parecia simplesmente inalcançável, mas que o fez prometer nunca mais ser derrotado. E esse é o grande as que One Piece tem na manga. Os personagens que constroem a história. Nós os entendemos, aprendemos sobre eles e os vemos evoluir enquanto eles lutam. E falando em luta, você sabia que a última luta séria da Robin no Mano a Mano foi no capítulo 265, quando ela brutalmente despachou um dos comandantes do Enel, o Yama? Ela não é só satisfatória porque vemos ela amassar um personagem vacilão, ela é incrível porque aprendemos ainda mais sobre a Robin, o valor que ela dá pros artefatos arqueológicos e sobre como a história deve ser preservada acima de tudo, valendo muito mais que a minha vida ou a sua. A memória do passado carrega a vontade das culturas, povos, pessoas que não estão mais aqui pra poder protegê-las, e é justamente esse sentido de altruísmo em carregar uma chama antiga que pode se apagar, se não bem cuidada, que ilustra a importância que a Robin dá pra sua vocação e pro que ela significa. Isso sim é uma luta. E por isso que eu acho que as lutas em One Piece realmente não devem nada pra nenhum outro anime. Porque, independente de como a porradaria estiver acontecendo na tela, eu sei que o que vai estar batendo mais forte é o meu coração. Emocionado com os personagens que eu amo tanto, crescendo e dando a vida na tela pelo que eles acreditam. Isso é lutas em One Piece. Fala galera, Chapéus de Palha aqui, e eu sou o Dereck. E hoje, vamos trazer o review do episódio 1021 de One Piece com nossa maravilhosa Niko Robin. Então se puder, dá o slap no like, se inscreve, dá essa moral pra gente. Tem live todo domingo, vídeo todo dia. E outra, chapéusdepalha.com, a maior loja da história do mundo. Tem aí vários itens que quiser apoiar, seus youtubers do Pirata que Estica. Faz essa força, faz essa boa. E ainda vai sair com uma belíssima peça de roupa, ou caneca, ou avental, ou o que for. Enfim, é isso. Partiu o vídeo, Alan. Chama a vinheta! Poucos ataques vão me deixar mais feliz no anime do que o gigantesco mano que a Robin dá. Eu sou maluco pela entonação que a nossa querida Seiyuu, Yuriko Yamaguchi, consagrou pra personagem. Fora, tem aquele choque linguístico do golpe em espanhol interpretado por uma dubladora japonesa. É incrível. Mas não tão incrível quanto a tapa que a Robin deu na Black Maria. Que foi arremessada pro outro lado do seu covil, a conhecida Toca da Aranha. E eu sei que precisamos comentar como a Robin também tá com a aura do Goku Rose. Mas certamente ela exerce respeito com a sua presença. Principalmente com falas como Achou que podia me capturar só de me atrair pra cá? Enquanto anda ameaçadoramente em direção a uma toberopo. Praticamente uma personagem jojo no universo de One Piece. Com toda a gadice que já estamos acostumados do Sanji, eu tive a exata mesma reação. Então eu acho que por ela, Nico Robin, tá valendo. O anime também sempre coloca os detalhes que são bobos, mas eu acabo apreciando. Tipo a Robin que chega e assim que dá seu último passo, as pétalas de rosas começam a aparecer no ambiente. Uma referência a Hana Hana no Mi, que é usada pra reforçar a identidade visual da personagem e dos seus poderes. E o roteiro de One Piece é sempre muito inteligente quando falamos sobre a construção dos temas dos personagens. E como eles têm tempo pra se desenvolver de maneira natural e interessante. Quando ela diz que já participou de muitas organizações sombrias, isso é uma referência, claro, ao passado de Robin. Que viveu como assassina e espiã pela maior parte da sua vida. Mas justamente por ter essa história tão carregada, que ela não tem medo de mostrar seu lado demoníaco se for pra salvar seus amigos. É uma frase que isolada pode não significar nada. Mas quando sabemos o contexto, os poderes da Robin, como ela é conhecida como a criança demoníaca por sua recompensa. E como ela teve que sofrer tanto simplesmente por ter essa alcunha. Ninguém em sua vida confiava nela, porque sua primeira impressão era que ela tinha algum poder inerentemente do mal. Logo, devia ser mantida longe. Mas esse passado tão doloroso agora se torna um poder ainda maior pra Robin. Que pode ser até quase que literalmente demoníaca e mesmo assim sabe que ainda vai ser amada e acolhida pelo bando do Chapéu de Palha. E por mais badass e brutal que a sua chegada tenha sido, a Robin é uma das mais inteligentes do bando e do universo de One Piece. Então, a combinação que ela faz com o Brook pra enfrentar a mulher Acnid foi precisa. Nosso esqueleto cantante tem acesso aos poderes que vêm do frio do submundo. Ao que as tês da aranha não toleram, porque nega a viscosidade e elasticidade que tanto ajuda na captura de presas indefesas. Uma armadilha direto na toca da aranha, que agora tá completamente quebrada. E foi bem engraçado o Brook se assustando com as Yokais da Black Maria, justamente porque o próprio Brook já foi confundido com o Yokai nessa saga. No Capitão 933, que é adaptado pelo episódio 928, acham que ele é o Gashadoruco. Literalmente, o esqueleto faminto. Então, realmente é uma reunião do bonde mais esquisito e sobrenatural de Onigashima, todos na mesma sala. O Sanji sai mancando, né? Tá todo tortinho, tadinho. E nessa altura, a gente não tinha nem noção ainda de uns certos upgrades que o rapaz tem embaixo da mão. Na verdade, nem eles sabem, né? Então, a luta virou basicamente... E conforme a música vai subindo e ficando mais hype, a Robin já aumenta o seu kit. Mentira, não faz isso não, mas ela vem que podia do jeito que tá a aura. Assim, ela tá super badass, pronta pro combate. O Zorão ali tem a sua aura demoníaca roxa. Eu acho justo a Robin também ser uma super saiyajin em volta e meia e não ficar de fora da festa das auras de One Piece. É o balé das auras que vem, vai. E brincadeiras à parte, como eu encaro o anime como um conteúdo que complementa o mangá, eu nunca fico muito irritado quando certas interpretações da equipe do anime, que claramente tem uma intenção mais comerciais por trás, acontecem. Justamente porque eu acho que o anime tá aí pra isso. É gerar hype, discussão, expandir o alcance de One Piece pelo mundo e trazer mais gente pra acompanhar a sua obra maravilhosa. E falando em hype, eu amei o momento em que a Robin mostra toda a sua confiança e gratidão aos seus companheiros. Ela corta a Black Maria, que realmente não entende muito bem a situação. A manipulação que ela entendia fazer com a sua armadilha era justamente gerar desavença e desconfiança entre os chapéus de palha. Podiam ficar com ódio do Sanji, que é um dos lutadores mais fortes, simplesmente entregar a Robin de bandeja pro bando do Kaidu. Mas não é isso que tá acontecendo. Na verdade, a Robin não tá aí pra ser entregue de bandeja. Ela também tá aí pra salvar seus companheiros, do mesmo jeito que ela pôde acreditar e confiar neles pra ser salva em Enes Lobby. E justamente por estar recebendo a mesma confiança agora do Sanji, ela tem gratidão. Depois passamos pros Marys, que são esse tipo de câmera do BBB, Big Bao, Huang, Brasil, que ficam por aí. E o anime faz uma transição inteligente com o olho da câmera, indo para o cômodo que Momonosuke, Shinobu e Yamato conversam. Eles discutem o que fazia agora que a posição deles foi comprometida, o que desencadeia uma cena de luta rapidinha mais legal, com destaque pra Shinobu simplesmente acertando uma kunai na mente de um random. Que medo que eu tô desses ninjas, são realmente meio assassinos. Em sequência, a gente tem a cena de luta entre a Carrot e o Peros Peros, que é uma extensão original de um quadro do Capítulo 1006, e ela me surpreendeu bastante. Os animadores valorizaram muito a forma Solong da Carrot, e deu pra sentir o poder do Electro e a velocidade que ela ganha. Também temos o primogênito da Big Mom esfregando na cara da coitada a morte do Pedro e como não foi pra nada. Claro, só deixa a nossa cenourita ainda mais enfurecida. Destaque também pra interpretação da dubladora, que uma hora deu um grito que fez sentir na alma o ódio e frustração de lutar contra o oponente baixo, como o Peros Peros. E eles também foram muito bem nessa extensão, porque ela representa exatamente o que foi falado no Capítulo 1006, que sua potencial vitória precisava de sorte quanto ao tempo acima. Ou seja, sem lua, sem Solong, sem W. Então, finalizando, a Carrot, logo antes de dar o golpe final e vencer a luta, perde essa transformação porque fica nublado, então simplesmente GG. E eu não tão como um monossuco pervertido agarradinho no Yamato, como quem não quer nada, né? Eu não vou dar spoiler, mas felizmente essa palhaçada acabou no último capítulo. Logo em seguida, a gente tem basicamente o resumo do quadro do Capítulo 1006 animado, com a grande vitória do Peros Peros. Mas, esse é o momento original e bem sádico do anime, com a surra que a coitada da Carrot toma, mesmo depois de já ter perdido. Uma surra não só física, como também psicológica. O Perorim realmente não tem medo de ser bem cruel com seus inimigos. E a próxima cena, óbvio, é o retorno do Roof Peace. Agora, a porrada ali no teto tá demais e temos o Kaido na forma híbrida. Eu gostei bastante da revelação dessa forma, apesar de que eu achei a animação um pouco seca. Poderia ter um ângulo diferente, talvez. Talvez essa maneira meio default de mostrar parte por parte um grande oponente. É bem clichê. Só que, claro, a resenha entre os supernovas é sempre muito boa. E Loh zoando Kid, Kid zoando Loh. E quando o Luffy vira pro Zoro e fala, vou dormir, isso é um clássico já hoje em dia. No geral, o episódio tem um ritmo bem interessante. A direção é do Masahiro Hosoda, que é um dos diretores mais antigos da Toei. Deu pra perceber que não teve, assim, nada demais, nada espetacular. E eu arrisco até dizer que a maioria dos outros diretores toma mais riscos e são mais criativos na abordagem. Mas ele entregou um feijão com arroz levemente temperado ali com a aura rosa, o haki da rainha da Nicorobi. E não tem como reclamar, né? É um ótimo trabalho. E na sessão final do episódio, a gente tem um destaque pra cena de ação com o Killer dando a foice sônica. Jogou no espeito do Kaido, só que o cara nem treme. Já Zune o Killer, esse combate vai ser muito duro pros supernovas. Porque são dois Yonkous full power encarando eles com a comanomia, com suas armas especiais. E com todo o carisma de quem é um pirata sanguinário há 30 anos dominando os mares. Mas aí a gente tem um contraste fatal, né? Que é passar do Kaido e da Big Mom pro Jack. O Jack, coitado, querendo ser o protagonismo, é um mamute pequenino brasileiro. Vamos aí, um F de força pro Jack no chat. E pra finalizar, pra finalizar mesmo, a encarada entre Black Maria e Robin foi absurda. Ah, Black Maria já, né? Com a sua tatuagem ali, problema pra homem. Problema pra homem, é feras malucas. E gira ali o seu servo Yokai de fogo, que é um gifter. Ninguém sabe, é um gifter, tá gente? Se prepara aí que esse bicho vai ser intenso. A Robin nem treme, né? O Brook tá um pouco bolado, tá curioso. Mas eu achei um ótimo episódio. Consistente, ritmo bom. Nota 7.3 de 10, eu vou dar. Eu vou dar nota 6.8 de 10, pra ser sincero. Abaixo do 7. Foi razoável pra cima. E é isso, esse foi o review do episódio. Chega na sua lojinha, dá o like, se inscreve, dá a sua moral. Live pro domingo. Sexta vai ter review. E é isso, galera. Valeu!